Mais uma exclusividade João Edson CDs Amor não se pede, nem me diga não Já tem o que tinha aqui da nossa relação Acabou, acabou É da onde que se recebe, então toma o que é tempo Já foi, valeu, já foi E se amanhecer de saudade, aí já é problema seu Já foi, valeu, já foi É da onde que se recebe, então toma o que é tempo Já foi, valeu, já foi Se amanhecer de saudade, aí é problema seu Já foi Jardim Os sonigas do papai Ali Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar a nossa relação Acabou de acabar essa palhaçada Amor, não se perde nem me diga não Já deu que tinha que dar a nossa relação Acabou Acabou Se é dando o que se recebe, então toma o que é teu Já foi, valeu, já foi Aí amanhã sente saudade, aí é problema teu Já foi, valeu, já foi Olha o acumuladão do bolão Meu amigo Motif acabou de chegar, agora Motif Atenção senhoras e senhores, chegou a hora da escolha marcial E deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar E deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar Sabe Xande vai dançar Pode, 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 e se tiver muito excitada, pode dançar Eu tô vidrado em você Balança a balança E deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar E deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar Basta tudo que vem dançar Pode, 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 pode senta Pode, 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 e se tiver muito excitada, pode dançar pelada Se tiver muito excitada, eu tô vidrado em você Balança a bunda agora, eu quero ver você E nos teclados tem ele, foi o rei da roda E nos teclados tem ele, foi o rei da roda Vai na pegada do avião Ei, ei, eriquilande Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se enganar Ei, este ano a mim É niquilande o comandante É mais um ano do DJ Ei, para de se enganar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, ei, arrependa Ei, ei, nem tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Olha que esse teu namoro Tá ficando feio Volta logo esse sujeito Volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra tua cama Então por que? Por que você se engana? Esse capa no meu rei! Cadu, 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 cadu Chega a minha Meu amigo Valdirino Compositor sem pescoço Vamos junto Olha que sai desse pensado Ele não te perece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho Sai desse pensado Ele não te merece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Láguinho é casado Láguinho é casado Isso vai dar rolo Presta atenção O solteiro pode vir O solteiro pode vir A minha Ele é casado Mas o papai tá aqui O solteiro pode vir O solteiro pode vir Ele é uma camarrada E o DJ também soltinho O solteiro pode vir Olha que sai desse pensado Ele não te perece Isso vai dar problema Já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre seu olho Sai desse pensado Ele não te perece Eu já tô vendo o estresse Ele é casado Isso vai dar rolo Presta atenção Abre teu olho Novinha Ele é casado Mas o papai tá aqui O solteiro pode vir É uma rádio O Xandinho também soltinho O solteiro pode vir O solteiro pode vir Novinha Ele é casado Mas o Xandinho tá aqui O solteiro pode vir O solteiro Olha o DJ tá amarrado E o solteiro pode vir É mais um ano do DJ É mais um ano do DJ É mais um ano do DJ Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas No meu Pernambuco, é Paraíba, é terra boa No Piauí, Maranhão e RN E a galera do Sergipe Também vem dançar com a gente Pois vamos beber muito Vamos tomar cachaça na frente do paredão Sacude nessa pancada A mulher era bima A mulher era boba A voz do DJ vai tocando lá na boca Toma, 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 toma Sintava com saudade Agora que eu rotei O Xandinho, o bigode A pegada é lelém Essa batida vai no coração Cadê o gritinho do cariri com a minha? Mamas e papas Olha a galera da Bahia, Ceará e Alagoas No meu Pernambuco, é paraíba, é terra boa No Piauí, Maranhão e RN Galera do Sergipe Também vem dançar com a gente Pois vamos beber muito Vamos tomar cachaça e urir do paredão Mandando nessa bagagem A mulher era bima A mulher era louca Bora, meu DJ, que foi sexy Toma, toda, massa Toma, toda, toma, toma, toda Toma, toda, toma, 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 toda Toma, toda, toma, 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 toda Se tava com saudade Agora eu rotei O DJ e o comandante Tocam o swing e a de lente Essa batida vai no coração Olha o swing do menino do avião Chora, Viola, chora Chora aí, chora, Viola Aqui na casa dele Eita, meu cariri, bom demais Gravando tudo Excepcionalmente Wagner O digital Se bora Parece até que eu sou de outro mundo Não me convence que isso é normal Tá tudo tão banal Tão confundindo o casamento com o amor de carnaval Mas se você quiser ficar na sua vidinha aí Me fala logo pra eu não perder o meu tempo Eu não gosto de romance Eu gosto mesmo é de relacionamento Eu já tô pensando na nossa casa de praia Fim de semana, churrasquinho E uma gelada E a gente se amando na Que ele ia subsinar É que o mundo tá louco, louco Mas eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor Olha só, moça O mundo tá louco Olha, eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Tem noção, não Você me chamando de vida Eu te chamando de bosão Tem noção, não A minha mãe ser sua sogrinha E o seu pai, o meu sobrão Tem noção, você me chamando de vida Eu te chamo E tem noção, não A minha mãe ser sua sogrinha Eu já tô pensando na nossa casa de praia Fim de semana, churrasquinho E a gente se amando Naquele aço piscina É que o mundo tá louco Olha, eu tô bem consciente Não tenho dúvida não Tenho certeza que você é o melhor pra gente Redentura tem noção, não Você me chamando calma Calma, calma Olha, hoje é terça-feira A minha mãe ser sua sogrinha E o seu pai, o meu sobrão Tem noção, não Você me chamando de vida Olha, aqui tem noção, não Parece até que eu sou de outro mundo E isso é normal Tá tudo tão banal De carnal E aí, São Gonçalo Quem tá feliz, levante a mão e faz barulho Apertem os cintos que o comandante chegou Salta avião Quem tá muito feliz, levante a mãozinha pra cima Faz barulho aí A partir de agora, ninguém fica parado Quem é cearense, levante a mão pra cima aí Prepara pra tirar o pé do chão Um, dois São Gonçalo, vem Olha, isso aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Só quem é de São Gonçalo, por favor, dá um grite Diretamente de São Gonçalo, meu Ceará Eu quero ver Todo mundo tirando Tira o pé do chão São Gonçalo, vai Isso aqui é o novo hit que a galera vai tocar Prepara JBL, prepara o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Só quem tá com o comandante, dá um grite É o São Gonçalo A noite é a doação, esse divirtam, sejam felizes Comandante da área Vem, vem Eu quero ver Todo mundo tirando São Gonçalo, vem com o pé Tira o pé Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quem tá feliz, levante a mão e faz barulho, São Gonçalo Vai, vai, prepara, prepara, prepara Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, 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 vai Tira o pé do chão Tem gostão pra barulho pra nós aí Bora meu pedalo Tem alguém cansado aí, São Gonçalo Comecei Cheia de manias Toda bem goza É uma menina bonita Sabe que é gostosa Olha com esse seu jeito, faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que, o que, o que fazer Quero te beijar, você não quer Olha, não, 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 não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Olha essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Olha essa barra quer gostar de você Olha essa barra quer gostar de você Vou é só Eu ganguei Você foi Você foi Você foi Eu Você foi Solta, meu gordinho, tá nervosinho, vai Vai, ACD Oi, tá pensando que eu sou o quê? E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de asa, ei, 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 ei Tá brincando comigo, ela é gostoso Mas já deu pra você Oi, 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 oi Te liguei Eu te liguei, né? Eu tô com uma bombadinha Tudo bem, tô com outra pontadinha E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Chama, chama, agora me tem cu Chama Tá, 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 tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com uma bomba, não é tu achei? Eu gosto até dessa louca, tá brincando com mim Ela rebola gostosinho, tá lembrado de você Oi, eu te liguei Tudo bem, eu tô com um chão Te liguei, deve estar uma govadinha Tudo bem, tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Você achou de avião em São Gonçalo? Pesado, vai! Eu sou chão de avião Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita Se o povo falou que me viu chorando é mentira Você acha que eu tenho cara de que alguém que sofre? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar dedicação? Você tem razão Vinte e se Olha aqui seu Eu não amava Você na minha vida Mas o amor só Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já não quero, eu superei Se eu pudesse Eu não amava Você na minha vida Mas o amor Vem, Caronho Vai! Chapa, chapa Vai, meu DJ Vai! Ai, você acha que eu tenho cara de que alguém que sofre por alguém Que não tem coração Você acha que pra te esquecer Tô tendo que tomar Você tem razão Olha aqui, Dê Tá estreia Tá escrito nesse olho Olha aqui seu Gordinho 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 da piraca Chegou, que lindo Olha aqui, te esquecer Eu tentei Tá escrito E se eu pudesse Se eu não amava Você na minha vida Mas o amor Vai, seu, vai Nossa, que toma Ah, 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 ah Olha lá Olá, tudo bem? Me sai com água Respeito o caririnho, Tutu O Tutu tá livre na missão Vai! Cheia, queia Sangue Atenção, JF O motime chegou, hein Acontece que você entrou na minha vida É um tempo que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim, uma noite fria Olha aqui, você é moçada Não briga, comandante, vem Vem me amar Vem me amar Olha aqui, vem me amar Vem me amar Eu tô maluca de ver Tô com saudade de você Nem você Não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Olha aqui, vem Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou uma noite fria Eu quero que em todas você esteja aqui Vem me amar Olha quem vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Olha quem vem me amar Vem me amar Olha quem vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Tchau com saudade de mim Dê as meninas solteiras de São Gonçalo Vai começar a putaria, Clávis Neto Vai, 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 vai Olha, chega o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as alvinhas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convida as alvinhas pra quicar no rabetão Presta atenção novinha, no que agora eu vou dizer O macaquinha, meu patrão Sol Gonçalves, comandante, avião Gato 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 Mãe, eu vou ligar meu paredão Comida a sorrinha pra cicar Repete a atenção novinha Do que eu vou dizer Repete a atenção novinha Vai, vai, vai É, tá DJ? Olha aqui, kika, kika, kika Vai com o bumo no chão Kika, kika Olha aqui, kika, kika, kika Kika, 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 kika Kika, kika, kika Vai com o Olha aqui, kika, kika, kika Vai com o bumo no chão Fica e vem manchar de avião Pesado, pesado Sai, C10! Quem gostou dá um gritão pra nós Avisa aí que ela não chora mais não Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar A bloqueira Andresa tá aí, Wagner! Vai! Avisa aí que ela vai botar pressão Tá recém solteira, vai dar o que falar Ela tá... Meninas! Abre a rodinha, vai! Abre a rodinha, dá parabéns pra ela Que ela ficou solteira Abre a rodinha, abre a rodinha Dá parabéns pra ela que ela ficou solteira Abre a rodinha, dá parabéns pra ela Que ela ficou... Fala, tripinha, meu patrão Tripinha tá aí, magro Avisa aí Avisa aí que ela vai botar pressão A recém-solteira vai dar o que falar Ela tá preparada Avisa aí que ela vai botar pressão Vai dar o que falar Eita, Clóvis Neto, como sempre, né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Abre, abre, abre É de pentecoste, tá aí, ô, terra, mão Abre a rodinha, abre a rodinha Parabéns A rodinha, a rodinha Parabéns A ela, minha amigo, solteirinha Abre a rodinha Abre a rodinha Falta só o Isaías Você fecha o ciclo Vai Parabéns Parabéns, minha nossa senhora O chapinha Agora lascou Quem gostou foi barulho pra nós Aperta o play Comandante cantando de James E tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto Que vem por aí Prepara o coraçãozinho Já tô de novo, amor Pela estatística de BG É o refrão mais fácil do Brasil Da autoridade, o quê? Vai! Didi Matos, meu patrão Me chamando de bebê Saudanha Eu tava em Manaus, né? Nem falou comigo, né? Ok Quando você vê ela Me chamando de bebê Vai doer Vai doer Quando você vê ela Me chamando de bebê E vai doer Quando você vê ela Me chamando de bebê Tá doendo né, tá chorando né, tá sentindo na pele Tá machucando né, sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí Já tô de boca, né, errada que era de ontem E vai doer, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Tá estudando E vai, vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Chega de avião Quem gostou faz barulho pra nós aí menino Quem é de interior, levante a mão e dá um gritão Especial do DJ E bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de mulher bonita Que tem E com a gente não tem vestido A gente chama na pressão Se quer forró de verdade Atenção São Gonçalo A galera de São Gonçalo é o quê? A galera de São Gonçalo é o quê? Para beber A galera de São Gonçalo é o quê? A galera de São Gonçalo é o quê? A galera de São Gonçalo é o quê? E bem-vindo, fique à vontade Aqui é o mundo, é terra de gente bonita A gente não tem mais pena, a gente chama na pressão De forma de verdade Bem-vindo, fique à vontade A gente não tem mais pena, chama na pressão E vem com chão de avião A galera de São Gonçalo Eita porra, vai garai A galera do interior Com os ventos FM, tá com nós A galera do interior A galera do interior A galera do interior A galera do interior A gente não tem mais pena, chama na pressão Desce mais, desce mais Desce mais A galera de São Gonçalo é foda Meninas A galera do interior A gente não tem mais pena, chama na pressão A gente não tem mais pena, chama na pressão A gente não tem mais pena, chama na pressão A gente não tem mais pena, chama na pressão A gente não tem mais pena, chama na pressão A gente não tem mais pena, chama na pressão Então sai, sai, sai da minha frente Eu vou na trabalho no ar Eu vou na trabalho no ar Vamos balançando Quem tá com saúde Levante a mão e agradece a Deus E pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde, eu tô rico Olha pra mim todo dia é férias E quem quiser que me acompanhe Olha o DJ que tá muito Rida e parra de domingo a domingo E pra mim todo dia é pé E quem quiser que me acompanhe Se eu tô com saúde eu tô rico Parra de domingo a domingo Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Olha pra minha cara e vê como eu tô Só água Quem gostou pra barulho pra nós? Olha o nego Enquanto uns apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente ama Não tem espaço pra maldade Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois Daniel amigo do Carlos Aristide Carlos Aristide amigo particular Do que dominou A gente junto tá dando O próximo é isso Só falta um Vai! Quem disse que a gente não ia dar certo? Que nós não E vai me ou o quê? Ai! Tá se mordendo de rádio Quem disse que era a dama de um nozinho Na semana não passava E tá se mordendo de rádio Quem torceu contra nós dois? Ela e Alain! Uh! Meu amigo de Dimato Solara O nome da sorte em Vipi o comandante Yeah! Vai! Chau, chau Enquanto uns apostam a gente ganha Enquanto o povo fala a gente Alô Andresa! Andresa, meu amor! Seja bem-vinda! Olha que o mundo tá querendo afastar nós dois E o nosso amor Obrigado, Andresa! Tamo calando a boca de quem duvidou O comandante São Gonçalo é mais forte Quem disse que a gente não ia dar certo A dama de um nozinho Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse que a gente não ia dar certo A dama de um nozinho E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva E não faltava E tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra nós dois Tomou na cara Quem gostou faz barulho pra nós? Aê! Simbora, Guião! Derruba! Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas não vou deixar a vontade Que eu tenho pra raçar Meu bem, dinheiro é um problema A gente tem sabe e fumaça Para mim tem culpa Rico, o menino Com o corpo de um porrozê Você gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito Eu sou romântico safariado Rico e quando há vontade de bater Vou te chamar pra fazer O nome dele é DJ Ives É, é o chefe É, é a pegada do menino da puto Puto, 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 puto Xangamiel